Fala galera 4 Canecos, beleza? Eu sou o Rafael aqui do canal 4 Canecos e hoje eu vou responder todas as perguntas sobre a Thanos, a minha nova moto Puxa logo essa vinheta meu irmão Bom galera, pra quem não sabe eu sofri um acidente de moto no começo do ano eu tinha uma CB650F e uma Honda e aquela moto era meu xodó mas infelizmente ela deu PT no acidente o acidente não foi minha culpa e com o dinheiro do seguro da mulher lá que eu me acidentei eu consegui trocar de moto trocar de moto e a moto que eu escolhi foi uma Yamaha MT-09 e como tinha muitas pessoas me fazendo perguntas sobre ela eu resolvi fazer esse vídeo eu postei uma foto lá no feed e também nos stories lá no Instagram perguntando o que vocês queriam saber sobre a MT-09, a Thanos então eu separei algumas perguntas aqui e vou responder todas aqui pra vocês bom galera, eu separei aqui em categorias algumas perguntas parecidas eu coloquei em categorias pra poder responder todas junto a primeira categoria aqui é sobre consumo qual o consumo dela em média quanto ela tá fazendo nos km por litro na pista e na cidade e se é uma moto econômica e fácil de controlar até o momento eu tô tendo ótimos resultados de consumo com ela isso era um problema que, um item que tava me preocupando bastante porque quando eu tava pesquisando ainda qual moto que eu ia comprar eu tava com medo de pegar uma moto que bebesse muito e que o negócio fugisse do meu controle, entendeu? e aí todos os vídeos que eu olhava sobre a MT-09 todo mundo falava que ela bebia muito que ela fazia cerca de 15 km por litro na estrada sendo que com a CBC 150F eu tava fazendo aí 22, 23, andando de boa e agora já com a moto, eu tenho visto que a realidade não é essa então você andando de boa na estrada 120, 110 é uma moto que eu consegui fazer até 24 km por litro lógico, que aí ele variando também numa tocada um pouquinho mais nervosa, né? mais ultrapassagem e tudo eu cheguei a fazer coisa de 19 km por litro e na cidade ela tá tendo um consumo aqui em Poço de Caldas que além de ter muito semáforo é um anda e para desgraçado o que a CB fazia de 15, 14 km por litro a MT tá fazendo 15, 16 km por litro e complementando aqui a pergunta do Gustavo cara, ela não é uma moto fácil de controlar ela tem ali 3 modos de pilotagem que é o modo B, que é o modo mais fraco dela o modo Standard, que seria o meio e o modo A, que é o encapetado então, por exemplo, no modo B ela fica parecendo uma moto 4 cilindros ali o comportamento, com torque um pouquinho mais demorado para encher e no modo A, você deu a mão ela já quer levantar, já quer empinar de qualquer jeito então assim, se você tiver alguma noção com moto grande e pilotar ela no modo B ela não vai te assustar, muito lógico que ela vai te dar uns sustos porque é uma moto muito forte, com muito torque cara, é um negócio insano pilotar ela no modo A é um negócio absurdo, você está de quarta marcha dando o motor e ela está querendo levantar sabe, ela é muito difícil de pilotar agora a segunda sequência de perguntas aqui sobre velocidade final qual a velocidade final dela? qual a velocidade final? ela dá 299? já pegou o final nela? quanto? já passou de 200 km por hora? o que te levou a escolher a MT-09? e se vai tentar um top speed? realmente é difícil de domar essa? top speed? bom galera, a MT-09 é uma moto naked então top speed não é o que a empresa no caso a Yamaha buscou nessa moto assim como em outras naked como a CB650F, a Hornet, TJ6 a linha Z da Kawasaki são motos mais voltadas ao torque mas mesmo assim a MT-09 é uma moto que anda muito ela vem limitada de fábrica com uma velocidade máxima de 240 km por hora isso justamente porque ela fica muito leve quando está em alta velocidade a frente dela começa a querer levantar então a própria Yamaha colocou esse limitador de velocidade nela mas... surpresas estão por vir e se eu já passei de 200 km por hora com ela? agora galera, a próxima sequência de perguntas vai ser comparando a MT-09 com a minha antiga moto a CB650F qual a maior diferença que você está sentindo nela em comparação com a Carlota além, é claro, da cilindrada comparando com a Carlota como é a vibração do motor para pegar a estrada? questão de dirigi... de... dirigi... carai dirigibilidade peso e etc é melhor que a CB? bom galera, comparando ela com a CB já que elas são do mesmo nicho e mais ou menos do mesmo preço ali uma é 3 cilindros a outra é 4 cilindros o que que muda nisso? no geral, um motor 4 cilindros ele entrega mais potência no final do giro da metade para frente e um torque menor ali do meio do giro para trás se você pegar o extremo ali no caso de uma moto 2 cilindros ela vai te entregar esse torque em baixa rotação ali desde os primeiros momentos ali depois da marcha lenta até o meio e aí depois essa potência, esse torque vão caindo de acordo com o que o giro vai subindo a moto 3 cilindros veio justamente para juntar o que tem de melhor na moto 2 cilindros que é o torque em baixa com o que tem de melhor no motor 4 cilindros que é a potência em alta e a MT-09 consegue fazer isso com maestria eu separei aqui para vocês uma curva de potência e torque de uma MT-09 para vocês entenderem como que isso funciona muita gente quando vai comprar a moto não olha esse detalhe na moto olha só a ficha técnica potência máxima ela consegue ter muita potência em alta rotação e muito torque distribuído não só em baixa rotação mas distribuído em baixa, média e alta cara, é nítido quando você está pilotando ela você dá a mão ela vem bruta acelerando querendo empinar ali mostrando todo o torque da moto na hora que chega bem no meio do giro dá para você sentir a hora que ela troca ali que ela começa a perder um pouco de torque e entrar muita potência aí ela desembesta para frente que ninguém segura aquela moto então a principal diferença que eu estou sentindo no motor da ACB 650F para a MT-09 é todo esse torque que é entregue em baixa rotação baixa, média rotação e em questão de vibração do motor da ACB de 4 cilindros para o motor da MT-09 de 3 sim, a MT-09 vibra um pouquinho mais do que a ACB no geral é assim que funciona quanto mais cilindros, menos vibração lógico que tem suas exceções por exemplo, o motor da MT-07 que são 2 cilindros mas ele não vibra nada ele consegue vibrar menos do que o da ACB 650F que são 4 cilindros mas isso na estrada não chega a te atrapalhar não é comparado com a vibração de uma Harley Davidson quando você está na estrada e você acelera a moto essa vibração é diluída então você não sente nada dela e agora sobre a diri... diri... dirigibilidade da MT-09 ela tem uma ciclística muito boa bem equiparável aí bem equivalente ao da ACB 650F mas um ponto negativo da MT-09 em comparação com a ACB 650F é a quantidade que ela esterça a ACB 650F ela esterçava bastante então quando você estava ali andando no centro da cidade ali no meio do corredor desviando, passando de um corredor para o outro ela era muito mais fácil de você conseguir manobrar ela ali já a MT-09 ela não esterça tanto então isso acaba atrapalhando um pouco na hora que você vai fazer esse corredor aí, esse tipo de coisa esse tipo de manobra mais fechada bom galera, as próximas perguntas aqui vão ser relacionadas à ficha técnica em quantos segundos ela pega 100km por hora? qual é o torque da Thanos? tem muito torque embaixo? bom, sobre ter muito torque embaixo eu tinha acabado de falar aqui ela tem sim no modo A no modo B ela dá uma limitadinha aí nessa entrega de torque para não assustar muito e para ficar um pouco mais fácil de pilotar principalmente na chuva mas se você coloca ali no modo standard ou no modo A você vai sentir muito torque ali logo que você acelera nos primeiros giros cara, o torque da Thanos fica aí na casa dos 9kg mano, é o mesmo torque que eu tinha na minha Harley Davidson que era 1.200 cilindradas em quantos segundos ela pega 100km por hora? cara, o 0 a 100 dela fica na casa dos 3 segundos 3 segundos para vocês terem ideia os carros que chegam a 0 a 100 em 3 segundos são carros tipo McLaren P1 Lamborghini Aventador Lamborghini Huracan Ford GT o Koenigsegg Regera que tem 1.500 cavalos de potência Porsche 911 Turbo La Ferrari cara, La Ferrari chega em 3 segundos 0 a 100 então é uma moto que tem um 0 a 100 de carros que são sonho de consumo de todo mundo agora que eu separei algumas perguntas sobre os acessórios que eu coloquei ou que eu pretendo colocar nessa moto a Gi me perguntou qual escapamento você vai viajar? cara, Gi, prepara prepara o ouvido, hein? que eu vou de CS, meu irmão houve um ganho de desempenho com o novo escape quais são os números atuais? cara, houve sim e o legal da CS é que ela cria monta e testa na moto no dinamômetro e ela já faz essa comparação no site eu vou mostrar pra vocês esse vídeo da comparação do original com depois de colocar o escapamento CS sem remap, sem filtro, sem nada original vai colocar o quickshifter? cara serão cenas dos próximos episódios hahaha mas sim eu vou colocar a quickshifter nela ela é uma moto que funciona muito bem com o quickshifter agora onde eu vou pôr o quickshifter e com quem? vocês vão ver na nossa viagem galera a gente tá falando no vídeo aí de viagem de viagem de viagem cara eu e a gente tá indo pro Chuí de moto nós vamos passar por Curitiba Floripa Balneário Camboriú Londrina Porto Alegre Gramado Pelotas Lages cara nós vamos rodar muito passar em um monte de cidade da hora e tem uma pessoa secreta que a gente vai trazer aí pra rodar com a gente um outro youtuber de moto de canal de moto que a gente acabou conhecendo fazendo amizade essa viagem vai durar 15 dias a gente tá gravando muito conteúdo porque a nossa ideia é manter o canal ativo aqui com os vídeos nesse período que a gente estiver viajando pra daí quando a gente voltar de viagem eu editar tudo isso e poder postar aqui pra vocês contando como foi essa viagem mostrando os melhores momentos e tudo mais mas se você quiser acompanhar a gente nessa viagem em tempo real segue nossas contas lá no Instagram pra você não perder nada dessa viagem bom galera agora eu coloquei aqui algumas perguntas aleatórias que vou ter que responder uma por uma você achou o banco confortável? posição de pilotagem é muito reta? cara esse era outro ponto que me preocupava bastante todo mundo falava mal do banco da MT-09 mas olha eu vou falar eu achei que era pior viu olhando pra ele você imagina que ele é pior mas usando ele inclusive eu já usei com garupa não é ruim é um banco muito gostoso é muito confortável pilotando ela mesmo com garupa a gente não tem aquela sensação igual numa motarde por exemplo que o banco é desse jeito que na hora que você freia o garupa pula nas tuas costas e a posição de pilotagem dela é muito legal e muito diferente é como se você estivesse pilotando uma big tray ou uma motarde da cintura pra cima e da cintura pra baixo é como se você estivesse numa esportiva vale a pena ter uma pra andar 65km todo dia e fim de semana fazer rolê com renda de até 4 mil cara se você é um apaixonado por moto igual eu vale a pena sim eu uso minha moto todos os dias pra rodar cerca de mais ou menos 10km por dia isso sem contar os finais de semana que aí eu dou rolê viajo pra caramba e cara ela é uma moto que tá sendo mais econômica do que a CB650F acho que todas as motos naked se encaixam muito bem aí nessa proposta que dia você vai deixar eu fazer um test ride pra eu decidir se compre também cara isso aí vale pra todo mundo que quer fazer um teste experimentar uma moto de alta cilindrada que tá com vontade de comprar eu indico a vocês a loja Mauro Imports lá em Jundiaí podem lá procurar o Mauro procurar a Kel o pessoal de vendas lá falar que viram sobre a loja aqui no canal 4knex que eles vão tratar vocês muito bem e vão deixar vocês pilotarem qualquer moto que eles tem lá no showroom então você fala assim ah eu queria experimentar uma R1 cara eu quero comprar uma R1 tem tem R1 lá ah mas eu não quero R1 com motor crossplane eu quero com motor normal tem ah mas eu queria uma moto mais nova cara eu quero uma moto bem nova assim tipo uma Sred 1000 nova 2018 e 2019 tem também ah mas eu queria mais Big Trail assim tipo um negócio esportivo Big Trail uma multistrada acima do Cate tem também ah mas eu não quero assim eu quero uma Harley cara tem também tem Harley antiga tem Harley nova o jeito que você quiser agora uma pergunta aqui da minha amiga Kel quando você está pilotando a Thanos qual é a sua sensação? cara esse é um negócio muito legal porque depois que eu coloquei o escapamento nela o som da MT-09 ele lembra muito mas muito os motores seis cilindros japoneses como aí os motores do 350Z 370Z do Skyline cara é muito igual o barulho do Skyline só que sem o barulho do turbo então a sensação que eu tenho é de estar no Velozes Furiosos quer ver? eu vou mostrar para vocês um trecho no Velozes Furiosos uma pergunta da minha amiga Gi por que Thanos? cara na verdade eu queria uma MT-09 vermelha eu não queria roxa a roxa era que eu menos queria mas a única que me apareceu foi a roxa e é roxa com a bengala dourada falei nossa cara tá parecendo o Thanos o Thanos que é roxo com a armadura dourada falei mano pronto o Thanos é forte bota medo em todo mundo é roxo com a armadura dourada a MT-09 põe medo em todas as outras motos é forte pra caramba é roxa e tem a suspensão invertida dourada falei pronto é Thanos não tem outro nome para essa moto é Thanos realidade de quem compra uma MT-09 gastos verdadeiros para manter uma moto desse porte os custos de uma moto alta cilindrada claro são altos comparados com uma CG uma PCX mas cara não são tão altos quanto de uma Ducati de uma Harley Davidson de uma BMW primeira experiência com ela cara a primeira experiência com ela eu postei no último vídeo foi o primeiro rolê que eu dei com ela ali e eu já tive que pegar uma estrada de terra eu vou deixar o link aqui embaixo também eu vou deixar no card aqui pra você que ainda não assistiu correr lá e assistir que ficou muito legal vai colocar descanso central cara eu não vou colocar o descanso central nela porque na verdade eu já tenho um cavalete traseiro que é esse aqui então não teria muita demanda pra utilizar esse cavalete central na moto além de eu achar muito feio sobre o seguro total o preço seria baratinho então cara nossa o seguro dela foi um rolo porque no Brasil a gente tá ligado que o negócio é feio essas motos acho que nem só essas mas todo tipo de moto é visada hoje pra roubo tirando aí algumas Harley's motos mais diferentonas assim tipo Royal Enfield essas motos não são tão visadas agora o resto cara qualquer moto que você tiver é visada a roubo o nosso sistema de trânsito não é muito bom as ruas as estradas não são largas tem muito buraco tem muito óleo na pista então assim as chances de se acidentar aqui no Brasil são muito maiores do que lá nos Estados Unidos ou na Europa e a seguradora não tá nem aí ela vai lá e mete preço alto então os seguros que eu cotei eu cotei praticamente em todo tipo de seguradora no Brasil eles variavam aí da faixa dos R$4.500 até os R$8.000 por ano mano você tem noção R$8.000 por ano o seguro que eu fiz na minha moto na MT-09 foi o mesmo que eu tinha feito na CB-650F que é o seguro da Suhai a Suhai tem ótimos preços de seguro o seguro da MT-09 saiu na faixa de R$650 porque ele é apenas furto e roubo os pontos positivos e negativos de se ter uma MT-09 e sobre os itens que você já colocou nela e pretende pôr ainda e se vão melhorar o desempenho dela tanto na cidade quanto na pista os acessórios que eu coloquei nela são escapamento que eu já mostrei o amortecedor de direção que é essencial para motos naked de alta cilindrada a bolha dianteira que no caso da MT-09 não tira o vento do seu peito mas deixa a frente da moto mais presa no chão como se fosse um aerofólio quando você está em altas velocidades coloquei o stunt cade lateral porque ele é muito mais resistente do que um slider e é basicamente o mesmo preço além de deixar ela bem invocadona então eu optei ao invés de colocar o slider colocar o stunt cade e eu também comprei um suporte de baú com afastador de alforge e o baú que está ali atrás que é um baú de 52 litros justamente para eu poder fazer essa viagem para o Chui tranquilo em relação a levar bagagem você aconselha ela para quem já anda de moto há um tempo mesmo sendo uma 150 ou algo do tipo cara eu não aconselho justamente porque ela é uma moto muito difícil de pilotar ela exige um conhecimento grande já com motos de alta cilindrada justamente por ser perigosa de sair de traseira de querer empinar toda hora então eu acho que aí no mercado hoje tem motos melhores para isso por exemplo a MT07 eu acho que se você quer sair de uma 150 e pegar uma moto de alta cilindrada eu acho que a MT07 é uma ótima opção a CB650 é uma ótima opção XJ6 Hornet são ótimas opções são motos que não vão te assustar muito e você vai ter uma ótima performance bom galera essas foram as perguntas que me fizeram sobre a Thanos eu espero que o vídeo não tenha ficado tão chato e espero poder ter ajudado muita gente que está aí querendo comprar uma MT09 ou está querendo saber como que é uma MT09 se você gostou desse vídeo já deixa o like aqui embaixo se não é inscrito no canal também se inscreve aqui embaixo e é isso aí galera até o próximo vídeo valeu falou tchau 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 tchau